Oi minhas amigas e amigas, hoje eu vou fazer uma receita que é o bolo gelado de leite ninho. Quer aprender? Fica no vídeo. Quatro ovos, um quarto de xícara de açúcar, uma xícara quase cheia, meia xícara de leite em pó, 200 ml de leite morno e uma xícara e meia de trigo, uma colher de fermento. Vou usar esta forma quadradinha aqui, pode usar qualquer forma redonda que a pessoa quiser. Tá, e para o molho, para molhar o bolo, meia xícara de leite condensado, duas xícaras de leite de vaca. Pronto, para o molho. E para depois fazer um creme para rechear, eu colo 200 gramas de manteiga sem sal. E uma caixinha de leite condensado, duas xícaras de leite ninho e um creme de leite. Vai servir pela massa. Parti as claras de neve, agora vou colocar as gemas. O açúcar. Pontinha de sal, uma pitadinha de sal. O leite. Vê se é propaganda, Diana. Ah, pois é. Colocar fermento, ó, fermento aqui junto com o trigo, ó, fermento e vou peneirar. Agora, colocar na forma. Vou levar a assar por 200 graus, mais ou menos 35 minutos. O creme, eu vou colocar a margarina. Ainda tá gelada, tava fora da geladeira, mas ainda tá meia dura. Porque tá frio, né? É. Chega, né? Vou colocar aquele pouquinho lá, não. O leite condensado. O leite em pó. Esse aqui primeiro um pouquinho. Dá um ameixinho aqui, ó. Que massa bonita que fica aqui, né? Fica gostoso. Imagina. Pra recheio e pra cobrir isso aqui. Isso fica gostoso pra colocar num sonho também, né? Colocar num sonho. Tá pra ter. Vou colocando o creme de leite. Ó. Agora eu vou colocar no freezer por 30 minutos. Pra gelar um pouquinho, enquanto o bolo assa. Pro molho é só misturar o leite condensado, ó. Meia xícara de leite condensado com leite. O pandeló tá pronto. Ficou 35 minutos. É pandeló, como é que se diz? É, um pandelózinho. Agora eu vou virar, ó. Viu? Cadê? Esse aqui é trigo. Vê que bonito, né? Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho pra me rechear ele. Cortar e... Rechear e... É, vou lavar a forma pra... Agora eu vou recortar o bolo. Pela primeira vez o bolo frio. É, querida. Pode cair a foca? Não. Ah, que bonito que ficou. Agora eu vou colocar aqui, ó. De volta pra forma. Assim, né? Agora eu vou virar. Pode embolhar assim, ó. Olha, beleza. Deu agora assim pra cima. Agora aqui... Que lindo. Agora eu vou botar uma parte aqui em cima. Nossa, como ele já endureceu, né? É, tem que deixar um pouquinho ali pra... Pode vir, vô. Esse aqui eu vou deixar pra botar por cima. Agora eu vou colocar essa parte do bolo, assim, ó. Aham. Olha, Alê, que delícia. Pé de moleque. Ih, coitado, não pode comer. Pois é, um pouquinho pode, acho, né? Hã? Um pouquinho pode, acho. É, né? Aqui dá uma furadinha no bolo. Só se eu não quiser nem. O quê? Só se eu não quiser que eu pôr. Aham, pois é. Tá frio. Tá demais. Frio. Ui. Tudo bem. Coloca esse aqui em cima. Tá?" Tchau. O que, a gente. Tchau. Tchau. Tirei da geladeira, agora. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Agora eu vou experimentar. Muito bom.